Eu não me lembro qual foi a última vez que um filme de terror conseguiu me deixar nervosa como o Caviat conseguiu. Ele é um filme inglês lançado esse ano na Shutter e eu não podia deixar de vir aqui indicar com um grande sorriso pra vocês porque ele é tenso, ele é claustrofóbico, ele é confuso no sentido bom da palavra. Mas vamos à história primeiramente, né, antes de eu começar a elogiar. O Isaac tá desempregado depois de um acidente que ele sofreu e o Mo, amigo dele, oferece o trabalho de babá. Pra ele ser babá da sobrinha dele. Vai ser babá da sobrinha dele, que é a Olga, por volta aí de 5 dias, ele não falou o tempo exato. O pai da sobrinha dele, que é irmão dele, cometeu o suicídio e a mãe dela tá desaparecida já há vários meses. E ele, como não quer ficar lá com a menina que tem problemas psicológicos, contrata o Isaac pra ficar. E como ele oferece um bom dinheirinho na diária desse serviço, o Isaac não tem como recusar. Essa sobrinha dele vive em uma casa super isolada, que é a casa onde o pai dela cometeu o suicídio. E quando eu digo isolada, é isolada numa ilha. Além da casa ser isolada, existe ali uma condição pro Isaac ficar com a menina. Como ela tem esses problemas psicológicos, ela tem uma paranoia e ela só aceita que a pessoa fique ali com ela se a pessoa estiver usando uma espécie de coleira. Não é exatamente uma coleira, é um colete que prende ele com chave a uma corrente. Com essa corrente, ele consegue andar quase que pela casa toda. Ele não consegue sair da casa e ele não consegue chegar até o quarto da menina. São os únicos lugares que ele não consegue. Só aí a gente já começa a quebrar os pequenos clichês do terror e já começa a deixar a história diferente, né? Começam, então, os eventos sobrenaturais a acontecer depois que ele fica lá sozinho com a menina na casa, só que ele não tem aquela possibilidade de simplesmente sair correndo dali. E não apenas por ser uma ilha, mas por ele estar com a coleira. Então a sensação de claustrofobia que o filme traz já começa aí. A tensão, na verdade, já começa antes de ele colocar essa coleira. Porque quando ele tá prestes a ir pra ilha, quando ele chega lá e vê, a gente vê a reação dele vendo aquele negócio que ele vai ter que usar, você já começa a ficar nervoso aí. E tu já pensa, cara, não, não. Pelo amor de Deus, tu não vai botar isso e ficar aí, né? E aí tu pode até pensar agora, assistindo meu vídeo, pô, mas o cara é muito burro, como é que ele vai botar um negócio desse? Isso é burrice. Mas ele é convencido a aceitar. Essa explicação ficou perfeitamente aceitável. Quando você assistir um filme, você vai entender por quê. Então ele não é um cara super burro, não. Tu vai ver. A casa, por si só, já é um ambiente que te deixa nervoso, mesmo que nada esteja acontecendo. Ela é a única casa que tem nessa ilha, é uma ilha pequena. O lugar onde fica a ilha, na verdade, onde você pega o barquinho pra ir até a ilha, o lugar ali em volta já é super deserto, não tem nada ali. A casa tem aquela típica decoração de casa abandonada, mesmo a menina morando lá. E pra completar, nos arredores da casa, existem raposas que de vez em quando começam a chorar. E o choro dessas raposas parece que são meninas gritando. Então tu já imaginou como é que é, né? Do nada vai uma raposa gritando ali num momento tenso. É assim. Dentro da casa também tem algumas outras coisinhas que eu não vou me aprofundar muito, porque é interessante que vocês conheçam na hora do filme mesmo. Mas o que eu posso dizer é que o filme brinca com alguns buracos que tem na casa. E ele faz isso pra trazer mais ainda aquela sensação de claustrofobia. E toda vez que alguma cena foca em um desses buracos, a tensão que já estava alta sobe desenfreadamente. Existe também um coelhinho de brinquedo, que só de tocar o tamborzinho dele já te deixa, ó, não passa nem wi-fi. O bichinho parece que tá vivo o coelho. A Olga, que é a menina que vive lá, que tem os problemas psicológicos, também coopera bastante com o clima de tensão do filme. Mas pra ser muito sincera com vocês, na minha opinião, ela é o de menos ali. A casa e as coisas que tem ali dentro, as ameaças que tem ali, criam muito mais tensão do que a presença da menina. Tanto é que as cenas em que o Isaac está sozinho pela casa são as cenas que mais arrempiam os cabelos. E é claro, né, não vamos esquecer daquele objetozinho simples que coopera mais ainda com o clima de claustrofobia, que é a tal da coleira. Vendo aquela coleira nele ali, a única coisa que a gente consegue pensar o tempo todo que ele tá com ela é, se der alguma merda aí, esse cara não tem pra onde correr, não tem como ele ir embora. Então a gente fica o tempo todo querendo que ele vá pegar o diacho da chave, que ele se livre, arrume outro jeito, sei lá, de se livrar daquele negócio. Mesmo quando nada tá acontecendo. A melhor coisa desse filme é a constante sensação de perigo que ele passa. O tempo inteiro no filme a gente fica com uma sensação de que algo ruim tá pra acontecer, como se fosse ter um jumpscare o tempo todo. E é isso que te faz ficar extremamente nervoso ao longo de todo o filme, ao longo da sua 1 hora e 27 minutos de duração, se não me engano, uma ótima duração, na minha opinião, porque pra mim ele não enrolou em nada. Só que essa sensação de perigo que ele traz o tempo todo não é jumpscare, não é com apelo visual. Ele simplesmente consegue passar essa sensação de perigo com todos esses elementos que eu falei aí pra vocês e os que eu não falei também, pra não dar spoiler. E todos eles funcionam muito, muito bem. E uma coisa que faz aumentar ainda essa sensação de desconforto, assim, esse... vamos chamar de medo, essa ansiedade que a gente fica assistindo, é o fato de, de vez em quando, o filme deixar a gente na dúvida se existe algo sobrenatural acontecendo ali ou não. Em alguns momentos você acha... você tem certeza de que tem alguma coisa de sobrenatural, em outros momentos você já acha que não, que o filme tá brincando com você. Essa dúvida faz com que você se surpreenda bastante. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando uma cena, gente. Ai, não posso... Não posso falar, socorro. Inclusive, por causa dessa dúvida, por causa disso do filme ficar brincando o tempo todo, de será que tem alguma coisa sobrenatural ali ou não, eu não consigo encaixar ele em um subgênero do terror apenas. Eu queria até a ajuda de vocês pra isso. Vocês que já assistiram, me contem aqui embaixo em qual subgênero do terror vocês acham que o filme se encaixa. Nem tudo são flores e o filme tem, sim, seus pontos negativos que estão diretamente ligados a certas inconsistências na história e a certos pontos também que ele podia ter explorado, mas não explorou. Podia não. Deveria. Não são pontos negativos relacionados ao terror em si. Em relação ao terror, eu não tenho absolutamente nada pra reclamar. Mas em relação ao que o filme conta, da história da menina Olga, da história dos pais dela, do que aconteceu com eles, que são assuntos que o filme acaba precisando entrar, certas coisas, se você para pra analisar, acabam sendo bem inconsistentes nas explicações ali. E no quesito de deixar de explorar coisas que ele deveria ter explorado, são coisas que acontecem ali dentro da casa. Que se a gente for só olhar pelo ângulo do dá medo, tá ótimo. Mas se a gente olha pelo ângulo do mas de onde veio isso? Ou por que que isso aconteceu? Aí ele já perde uns pontinhos, porque são coisas que você muito provavelmente iria querer que ele se aprofundasse. Nesse caso, eu consegui deixar de lado esses pontos negativos, porque os positivos ultrapassam muito eles, na minha opinião. Tava muito difícil encontrar um terror que me deixasse nervosa e grudada na tela, igual o que a Viet conseguiu. Então, sem dúvida alguma, eu recomendo pra vocês, até porque, até o momento, esse foi o melhor que eu assisti no ano de terror, é claro. Sem precisar de jump scares, sem precisar de efeitos especiais caríssimos, sem precisar de um orçamento gigantesco. Que a Viet traz um terror psicológico com sobrenatural, com sobrevivência, um monte de coisa misturada, mas que funciona tão bem. E é como eu disse lá no meu Instagram, quando eu terminei de ver esse filme, de madrugada, a madrugada, nessa madrugada que eu assisti, faz arrepiar até os cabelos do... Não deixem de assistir, porque vale muito a pena. Se você tá procurando um terror bom pra ver, é esse aí mesmo. E quando assistir, faz favor de voltar aqui no canal pra me contar o que que você achou, que eu tô muito ansiosa pra ver a opinião de vocês em relação a esse filme, tá bom? E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque filme de terror bom é aqui mesmo. Eu sei que de vez em quando eu falo dos ruins também, mas ainda é culpa minha, né gente? Eu tenho que assistir, fazer o quê? Beijinhos e até a próxima.